Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Governo Agora. O programa para a manutenção do emprego e da renda durante a pandemia foi prorrogado pelo governo. Até agora, quase 13 milhões de postos de trabalho foram preservados. O decreto do presidente Jair Bolsonaro foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União e prorroga os prazos para a celebração de acordos de redução proporcional de jornada e salário durante o estado de calamidade pública. Antes, o acordo poderia ser fechado por até 90 dias. Agora, o prazo foi ampliado para até 120 dias. A prorrogação vale também para a suspensão temporária do contrato de trabalho e para o pagamento dos benefícios emergenciais aos trabalhadores previstos no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Além disso, foi aberta a possibilidade de suspensão do contrato de forma fracionada em períodos intercalados, de no máximo 10 dias e que não excedam o limite dos 120 dias totais. Segundo o Ministério da Economia, quase 13 milhões de empregos foram preservados com os acordos celebrados pelo programa. E aqui no Palácio do Alvorado, o presidente Jair Bolsonaro segue em isolamento. Nesta terça-feira, completa uma semana que ele foi diagnosticado com Covid-19. Hoje é tarde, o presidente se reúne por videoconferência com ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Glauco de Queiroz, para o governo agora. O ministro da Infraestrutura assinou ordem de serviço para início das obras de duplicação da BR-316 no Piauí. É a rodovia transnordestina. A duplicação será no trecho de Teresina a Demerval Lobão. O segmento, de cerca de 20 quilômetros, passará por obras de adequação de capacidade e vai ligar Teresina ao litoral de Alagoas, abrangendo ainda outros 20 municípios em sua área de influência. A rodovia é fundamental para o escoamento da produção de grãos do cerrado piauiense, principalmente a soja, assim como de manufaturados e minerais. Além do transporte de cargas, a obra vai beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas na região metropolitana de Teresina. Isso, no final das contas, representa investimentos que salvam vidas, que diminuem o custo do Brasil e que são fundamentais para um Estado que vem crescendo no campo econômico, que tem um agronegócio que vem crescendo bastante, que faz parte do Mato Piba e que tem uma demanda, óbvio, por infraestrutura. Temos condição de dar excelentes respostas para o Estado do Piauí e reafirmando o compromisso do presidente Bolsonaro com o Estado. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau, tchau.